Eu quero saber, assim, tipo, na sua trajetória e tal, tem alguma pessoa, algum atleta que te inspirou muito, assim, que você pode falar, cara, eu queria ser igual a essa pessoa, sabe? Então, por incrível que pareça, a minha inspiração, ela vem fora do jiu-jitsu. Eu nunca, eu sempre olhei, né, pras pessoas mais graduadas que eu, mas a minha inspiração, ela vem de dentro de casa. É, os meus avós, eles são atletas até hoje, então eu via eles acordando, tipo, quatro horas da manhã pra correr e eu falava, caramba, mano, eles já são bem mais velhos e eles fazem isso e eu também sou capaz de fazer. Mas, dentro do jiu-jitsu, eu acho que a Nathiele é uma pessoa, assim, que eu fiz a minha estréia de faixa preta com ela, foi pra mim, assim, tipo, muito foda. Eu não sabia se eu lutava, se eu chorava e eu chorei tanto antes de entrar pra aquela luta, a gente fez isso em Abu Dhabi. Eu não sabia que eu ia lutar com ela porque eu tava escrita na categoria de baixo, eles erraram. Aí, na hora, eles me subiram e já me colocaram de cara com ela. Eu falei, caramba, mano, como assim eu vou lutar com a Nathiele? Ela é muito minha amiga e a gente tem uma história bem legal, assim, que ela teve uma época que eu queria desistir do jiu-jitsu e ela falava, não, você não vai desistir, me dá a mão aqui, vamos pra frente. E eu estar ali lutando com ela, tanto que foi uma luta tão, eu acho que tão seca. Eu não consegui assistir a luta até hoje. Eu não consegui, mas ela é uma das minhas grandes inspirações dentro do jiu-jitsu. Cara, e como você conseguiu soltar seu jogo? Porque, tipo, é muita coisa envolvida, né? Então, a gente conseguiu lutar, eu acho que a gente conseguiu ali na hora separar, mas o coração era apertado a todo momento. Eu falava, caramba, mano, eu tô lutando com a Nathiele. Acho que quando eu comecei o jiu-jitsu, ela tava tendo o primeiro título dela mundial na faixa preta, né? Ou ela tinha acabado... É, ela tava tendo o primeiro título mundial dela na preta. Então, eu falei, caramba, mano, como assim eu tô fazendo uma estreia com ela. Foi bem, foi bem legal, foi bem da hora. Também, você não dá nem tempo das pessoas pensarem se já chegou na faixa preta. Não. Eu fico chocada, cara, foi muito rápido, é muito difícil a gente ver isso. Acho que eu faço muito nessa técnica, porque, tipo, é muito difícil real ver isso, né?